E graças a Deus com a minha mudança hoje eu consegui tornar para as pessoas o que eu não tive. E o mais legal é que eu sei que muitas vezes a nossa dor, a gente poder ajudar outra pessoa é uma satisfação enorme, sabe? Eu poder, através de uma história que eu buscava e não tinha, eu consegui transformar a vida das outras pessoas, né? Então acho que a gente tem que doar para as pessoas o que a gente tem dentro de nós, né? E é que tem muito amor e muita esperança mesmo de poder um dia transformar e poder ajudar muito mais pessoas. Eu tenho fé que vou conseguir. E o meu canal é um canal que eu falo da Torette porque eu passo por ela. Sim. Mas é um canal que é para pessoas que têm depressão, se motivar e ver que às vezes desistir é o caminho mais fácil, não é o caminho mais certo. Porque muitas vezes as pessoas, tem tantas pessoas que às vezes reclamam de coisas tão pequenas, sabe? Eu vejo pessoas muitas vezes, ah, eu estou isso, eu estou aquilo e coisas tão minúsculas, sabe? E realmente quem está ali passa pela dor ver. Eu percebo assim no ar. Às vezes a pessoa, ah, eu estou com isso. Aí eu vejo, pô, ela realmente não sabe qual é um problema de verdade para estar reclamando, sabe? Então, tenho conseguido motivar muitas pessoas e isso eu fico muito feliz mesmo, Fábio. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.